O Wilson Caçapa, quando o Peter estava dominando a bola, mais um contra-golpe no time do São Paulo. Por trás, o volante do Palmeiras comeceu a falta. A galera do Tricolor Zalfrey soma essa jogada. Um especial de tênis das mais famosas marcas do Romulo Gazinha, apenas 498 grunados. É só esse mês. Outra vez, Nelson na fala, fala que o avanço era falta, vai chover na boca da botiza e está atualizado. Para a choripa, acima da gorduchinha, meta o direto para o gol. Passou! E o jato! Gol! E o meio da avenida, um chute tão forte. Mas o goleiro Zé que dominou, ela passou por baixo das pernas, por baixo do corpo entrou. Ele levanta os braços e pede desculpa. Pede desculpa para a galera pela falta, pelo erro, pelo piro, o zato que o Zé que leva. Lamentável garotinho sopa!